E ele é um dos poucos atletas que talvez faça frente à saída do César, mas o César deve ganhar essa prova, é o grande favorito, agora a disputa vai ficar muito forte entre a segunda e a terceira colocação. Você é ligado no Sport TV, acompanha o relógio ali do lado direito do vídeo porque o César Cielo está na piscina, liga as turbinas e se manda, vai embora César Cielo na rédea número 4, são 50 metros e apenas uma batida na piscina, vai César Cielo para tentar o recorde mundial, vai chegando para quebrar o recorde mundial César Cielo, 20 e 91 César Cielo, recorde mundial, sensacional, ligou o litro César Cielo com os 50 metros, foi embora, feito um foguete para pulverizar o recorde do francês, César Cielo filho, novamente recordista mundial, 50 metros, valeu esperar, valeu se poupar. E aí Jovem год